livro de salmos 1 do versículo 1 até o 3 encontraram aí amém olha o que diz bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele agora está falando dessa pessoa está falando desse bem-aventurado bem-aventurado quer dizer mais do que feliz esse bem-aventurado essa pessoa é mais do que feliz porque porque ela será como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido eu quero dizer para você que em nome de jesus que tudo que você for fazer você vai ser bem sucedido em nome de jesus palavra do senhor nos diz aqui que será como árvore plantada à beira do ribeiro a beira do rio e eu comecei a me perguntar né é primeira coisa que eu perguntei se eu estou na beira do rio porque que eu tenho que dar fruto só na estação própria deus falou para o meu coração e eu quero compartilhar isso com você que tudo tem o tempo determinado como diz no livro de eclesiastes então não adianta eu os miro ou você querer alguma coisa que não seja a tempo de deus porque fora do tempo de deus vai ter sofrimento fora do tempo de deus vai ter coisas desagradáveis fora do tempo de deus eu não vou conquistar isso me frustra e o fato de eu me frustrar com isso eu posso até perder aquilo que seria promessa porque eu vou desistir então deus tem ministrado meu coração que se ele não deu hoje pra mim é porque não é tempo de eu receber eu vou receber no tempo certo por mais eu sou testemunha disso por mais que eu tento fazer alguma coisa se não for o tempo de deus pode ser o melhor não vai acontecer porque não é tempo e aí eu fiquei olhando para essa palavra e ele diz que dá o fruto na estação certa e eu falei senhor eu posso determinar quem é que vai ficar com os frutos que eu produzo porque a primeira coisa que a gente olha para a natureza a gente percebe que ela frutifica mas os frutos não são para ela mesma o fruto é para alguém o fruto ele alimenta um pássaro ele alimenta um animal ele alimenta um outro ser menos aquele que produz e muitas vezes e interessante de tudo isso que quando o fruto é produzido alguém arranca esse fruto que você produziu por exemplo você gosta de pegar uma manga que já tá no chão sendo que tem uma amarelinha bonita linda maravilhosa na sua frente você vai fazer qual que você vai pegar aquela que tá no chão aquela que tá ali você vai lá e vai arrancar aquele fruto para consumir e às vezes aquilo que produzimos nós não devemos nos preocupar e nem se chatear se alguém vier e tomar desse fruto às vezes sem nos permitir permissão porque o fruto que eu dou não é para me alimentar mas é para alimentar alguém e eu não posso como árvore frutífera determinar o tempo ou quem é que vai colher o fruto não dá e mais do que isso eu não posso dizer que eu não quero que ninguém colha esse fruto porque que eu não posso dizer que ninguém colha esse fruto porque eu como árvore frutífera eu tenho um trabalho de produzir e a produção independe do lugar que eu estou vivendo eu posso estar vivendo no deserto uma um pé de laranja no lugar que tem pouca água que que ele vai produzir laranja e se tiver um pouquinho mais de água que que ela vai produzir laranja e se tiver em abundância as raízes ali na água como nós vemos na palavra o que que é que o é o que ela vai produzir laranja a escala a quantidade você produz mais ou menos dependendo da situação mas a produção ela tem que existir e existe para isso um processo o processo de perder as folhas das árvores irmão você passa na época de de você passa olha para as árvores gente cadê as folhas dessas árvores caíram todas morreram o que essa árvore morreu não ela está renovando as 100 folhas ela entrou num processo de renovação depois vem as folhas depois das folhas vem as flores depois das flores vem os frutos e o processo começa de novo e eu percebo que quando a gente está em tempo de renovação na nossa vida sabe o que que está acontecendo a gente está se preparando para um outro ciclo mas aquele ciclo que está vivendo de repente não tem uma folha para se vestir é uma árvore de repente que naquela época naquele tempo é uma árvore até desprezada porque olha que árvore feia mas aquele processo de feiura é um tempo de renovação novas folhas virão ali novas folhas vai vir sobre aquele lugar e as folhas vai servir de proteção de sombra e as folhas que caíram ela não foi totalmente perdida ela serviu para alguém ou algum que estava ali embaixo a folha que cai de uma árvore ela guarda a umidade para que a planta se mantenha viva aquilo que você perdeu não é de tudo perdido como a folha ela também não é de toda perdida porque está servindo para outro processo de humo de esterco então quando eu me ver descamisado quando eu me ver ali numa situação de deserto sem folhas no galho eu posso entender que vai vir sobre a minha vida um novo ciclo folhas novas virão flores novas virão virão frutos novos virão e eu fiquei preocupado eu falei mas quem é que poderia cuidar dessas árvores se eu sou uma árvore quem cuida de mim e aí eu entendi o processo de dor indo para João livro do evangelho de João capítulo 15 versículo 1 tinha gente que até sabia já que eu ia para esse livro dedução livro de João capítulo 15 versículo 1 aí a gente percebe aonde nós devemos nos encaixar nesse processo eu tenho uma função eu tenho eu e você somos alguma coisa nessa árvore mas não toda árvore e quando eu leio aqui o livro de João capítulo 15 versículo 1 até o número 7 diz assim Jesus dizendo eu sou a videira verdadeira meu irmão quando ele fala que a videira é verdadeira porque existe outros tipos de videira e se tem outros tipos de videira e esse está dizendo que é o único que é verdadeiro a gente tem que tomar cuidado com as videiras falsas e uma das pregações que fiz anteriormente eu fui pesquisar quantos tipos qualidades de uvas tinha irmãos tem mais de 100 qualidades de uva uva verde uva pequena uva grande sem semente com semente irmãos é vasto é um número muito grande mas todas essas uvas que eu citei ela teve a origem em apenas uma então Jesus é a verdadeira o restante é misturado o restante tem mistura então ele é a videira verdadeira videira quer dizer ele é o pé ele é o tronco ele é os galhos ele é a videira mas pastor ainda você não disse quem eu sou nessa videira nós vamos chegar lá a gente precisa entender que antes de existir os galhos antes de eu existir você existir Jesus já era Deus já existia e eu preciso entender que dentro desse ciclo de processo eu me encaixo mas eu não sou aquele que era antes do Senhor porque antes de mim tinha Deus depois de Deus tem eu que me permitiu Deus que eu estivesse aqui e você também eu sou a videira verdadeira e aqui começa o processo agora e o meu pai quer dizer Deus é quem é o agricultor você deve ter planta em casa e o agricultor é aquele que molha a planta o agricultor é aquele que vê se precisa de alguma coisa aquela planta é aquele que cuida da planta e esse agricultor é aquele que cuida de mim cuida de você e permitiu que Jesus sendo palavra sendo verbo outro dia ele era o verbo ele era uma palavra mas essa palavra o verbo se tornou carne ele se tornou um ser existente ele se tornou um ser palpável um ser físico por isso que a videira é um ser físico é por isso que ele fala que ele é como se fosse em raiz em terra seca ele estava dizendo quer saber com quem eu pareço com quem eu me pareço olha para o tronco para os ramos de um pé de uva uma videira e você vai ver que o pé de videira é exatamente o que diz Isaías 43 se não me falo a memória ele era sem formosura parecia raiz em terra seca ele era cascudo uma pessoa sem beleza a ponto de Judas ter que dar um beijo nele para que ele fosse visto como uma pessoa de Deus para eu ser de Deus a primeira coisa que eu tenho que entender Deus Deus não busca ninguém com capacidade mas ele capacita quem ele escolhe e a aparência muitas vezes pode enganar quem corre atrás da aparência é uma pessoa que pode facilmente ser enganada se eu tiver vestido de terno esse deve ser o pastor mas se você olhar para mim e me ver assim muitos vão falar assim pastor, não, esse não é o pastor não pastor é aquele de terno lá tudo bem que o terno é uma coisa bonita mas não pode ser o meu fator principal de identificação de um homem de Deus a palavra de Deus continua nos ensinando que ele diz assim no versículo 2 do capítulo 15 de João todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta quem é que corta? o agricultor é Deus que corta e todo o que dá fruto ele limpa irmãos aqui está a dor do processo aquele que não dá fruta o próprio agricultor que é Deus ele corta ele arranca pronto já não vai ficar aí você vai atrapalhar o agricultor eu trabalhei não sei se vou usar a palavra certa até pela minha ignorância mas eu trabalhei numa plantação de tomate e quando semeava a semente de tomate nascia aquele tufo de tomate aquele monte de pé de tomate e eu de joelho e mais um monte de meninos andavam lá raliando tomate não sei se você já usou esse termo o que que isso faz? tinha aquele tufo de tomate de pé de tomate pezinho ali de um palmo mais ou menos 10 centímetros 15 centímetros a gente andava de joelho e arrancava os menorzinhos e deixava os melhores os mais graúdos os mais bonitos deixava para que ele continuasse e quando eu estava olhando para isso Deus me liçou no meu coração me levou quando eu trabalhava nessa plantação de tomate há alguns dias atrás um cerca foi ontem mesmo uns 35 40 anos atrás ali ontem e eu me lembrei disso e o Senhor falou para mim olha eu sou o lavrador quando eu limpo eu estou tirando aquilo que é excesso então eu aprendo com isso que além de ele cortar aquilo arrancar aquilo que não é bom para mim ele começa a podar ele começa ali a limpar e o limpar é tirar de mim e de você aquilo que pode atrapalhar na produção do fruto eu viajei eu fui esses dias para a chácara do meu cunhado e ele tem um pé de uva lá e na época que eu fui ele falou para mim assim olha a semana passada eu podei ele podou eu sei o que é podar eu sei porque poda mas alguém vai falar assim olha estava aqueles galhos bonitos de sabe do pé de uva assim verdinho bonito se estendendo aí de repente o agricultor no caso Deus faz isso com a gente mas o agricultor no caso meu cunhado estava fazendo com o pé de uva ele foi lá com uma tesoura olhou para o galho acompanhou assim foi lá na ponta aquela verdinha molinha cortou eu no lugar do pé de uva falei o que você está fazendo rapaz eu demorei dias para que isso nascesse é muito esforço para que isso nascesse aí de repente o agricultor podia falar assim olha eu sei o que é bom para você e o que vai te ajudar a produzir nessa vida e eu comecei a olhar para essas cenas e percebi que todo o ramo que estando nele estando no senhor todo aquele convertido todo aquele que permite Deus dirigir a vida dele mas que não der fruto o senhor vai arrancar mesmo que você esteja na igreja mesmo que você esteja no senhor mas você tem uma necessidade de frutificar e aí a gente começa a entender quando Jesus chegou naquela figueira e procurou fruto nela não quero entrar no mérito da questão mas a árvore não tinha fruto e o senhor deu uma ordem para a figueira secar eu não estou falando da figueira mas eu estou falando da autoridade de Deus de fazer até uma árvore secar ou de fazer Pedro flutuar ou de fazer o morto Lázaro ressuscitar o poder de falar para Pedro Pedro vai lá pesca um peixe que na boca do peixe tem uma moeda que vai pagar o meu imposto e o seu eu estou falando de poder de Deus de autoridade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida a palavra do senhor continua me dizendo aqui que o que não der fruto ele corta mas aquele que produz fruto ele limpa e aí meu irmão começa a doer porque muita como eu falei para você no pé de uva ele trabalha ele produz ele quer crescer ele estica e você sabe meu irmão que existe a dor do crescimento quem é jovem eu faz tempo que parei de crescer em vez de quando cresço do lado murcha tomo e feito sanfona mas o jovem quando está em fase de crescimento dói a junta porque está crescendo e uma planta quando cresce ela destina para essa ponta para essa vara nutrientes para que ela tenha potencialidade de crescer toda empolgada com o seu crescimento mas de repente aparece alguém poda e aí Deus olha para mim para você vendo como vara ele também faz isso ele nos poda e é nessas horas que as vezes quando não olhamos eu estou falando de mim agora quando eu não olhava para isso como um trabalhar de Deus eu ficava frustrado com as coisas que estavam acontecendo não pode ser isso de Deus para a minha vida mas aí quando eu comecei a lembrar das coisas Deus só falou para mim assim eu amo você tanto é que estou colocando limites para você crescer para que você não somente cresça mas para que você dê frutos há uma necessidade de eu e você dar frutos o Senhor vai vir procurar os frutos quando fala da parábola dos talentos ele vem buscar aquilo que foi produzido ele não aceitou ele ficou indignado ali nessa parábola de Jesus quando o homem devolveu a mesma coisa o Senhor queria que houvesse produção que houvesse multiplicação e a gente só olha o pé de uva só dá fruto da mesma espécie e quando eu dou fruto de Deus Deus sabe que o fruto é dele porque ele é o tronco eu sou só o galho uma vara e a palavra de Deus continua nos ensinando versículo 3 vós já estáis limpo pela palavra que vocês tenham dado olha só o que poda a gente olha só o que melhora a nossa vida o nosso relacionamento com Deus o que nos limpa como ele falou lá atrás que limpa para dar mais fruto o que limpa a gente no versículo número 4 ele está dizendo assim o versículo 3 vós já estáis limpos o que que limpa a pessoa aqui a palavra então quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus você está sendo limpo você está sendo limpa você está sendo preparada para dar frutos você está sendo preparado para produzir olha que coisa interessante a palavra que nos prepara para o fruto é a palavra que nos limpa e a gente entende quando Jesus entrou com as pessoas em uma casa e a pessoa falou assim olha mas por que eles andaram o dia todo e vai lavar só os pés ele falou mas lava só os pés porque todo o restante está limpo pela palavra a palavra que nos limpa a palavra que nos prepara para frutificar então o que eu quero dizer para você meu irmão e minha irmã nessa noite recebe a palavra porque a consequência da palavra será os frutos e virá frutos aí a palavra de Deus no versículo 4 ele disse assim permanecer em mim e eu vou permanecer em você como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim eu não vou conseguir dar fruto de Deus se eu não estiver ligado nele se eu não permitir que a palavra de Deus me limpe você tem permitido que a palavra de Deus te limpe? você tem permitido que a palavra de Deus te molde te coloque num direcionamento você tem permitido que a palavra de Deus te ensine? você tem se permitido ser ensinado pela palavra de Deus porque meu irmão eu posso ouvir e não escutar eu ouço porque eu não sou surdo mas a questão de ouvir não é a questão só de escutar mas é uma questão de dar valor e começar prática o Senhor não quer que a gente simplesmente ouça a palavra dele ah tá tá já ouvi isso aí já ouvi dez pregação disso irmãos eu falei pra Deus outro dia eu tava falando Senhor eu vou pregar de novo essa palavra ele falou assim minha palavra renova todo dia e se a palavra tá sendo pregada de novo ou é você olha só a cajadada de Deus se a palavra eu tô pedindo pra você repetir essa palavra talvez é pra você começar a praticar aquilo que você aprendeu porque só falar não dá resultado se tá repetindo a palavra é porque não foi feito bem feito e precisa ser refeito se a palavra tá sendo pregada de novo tem algo pra ser consertado que não foi consertado na primeira vez que eu ouvi pastor essa é confirmação eu ouvi essa palavra sendo pregada ontem lá na outra igreja e você tá ouvindo ela de novo quer dizer que aquela lá então não fez efeito sobre a tua vida foi o que Deus falou pra mim se eu tô pedindo pra você repetir a palavra não é a palavra que tá sendo repetida mas é o processo que precisa ser recomeçado nossas vidas nós estamos em processo se a palavra é que nos limpa então na primeira vez que eu ouvi ela ela não me limpou eu preciso ser limpo e aí quantas vezes a gente vai ter que ficar ouvindo às vezes nós que somos pais às vezes chega pros nossos filhos e fala assim eu já te falei isso eu já tinha te falado processo nós precisamos nos permitir entrar no processo pra poder frutificar nós não devemos nos preocupar com a água com o sustento porque o sustento é o Senhor que nos dá porque Ele é a raiz que vai estar no ribeiro e Ele próprio é a água da vida nós estamos na ponta e abaixo de nós tem alguém que nos sustenta e aí nós entendemos a palavra do Senhor que diz eu posso todas as coisas porque eu estou fortalecido no Senhor porque o Senhor é a minha força a força não está apoiada nos meus braços está apoiada no Senhor e o Senhor nessa noite está nos ensinando algo dizendo pra você receba a palavra que você vai se limpar meu irmão muitas vezes a gente quer entrar no banheiro e tirar aquilo que nos incomoda com a bucha e quando é pregada a palavra de Deus a gente se distrai a gente fica pensando em coisas que não deve coisas irmão eu conheço história de pessoas que estavam em casa ficavam pensando no trabalho quando foi pro trabalho ficavam pensando em casa quando estavam em casa ficavam ligando na empresa quando estava na empresa que tinha que trabalhar ele ficava ligando em casa pra ver se estava tudo bem inversão quando nós estamos na igreja nós temos que permitir pra que Deus venha e limpe a nossa vida pra que a gente come irmão é que nem limpar o olho depois que você passa por uma poeira lavou o olho limpou o olho você vai enxergar melhor então lavar o olho é ser limpo pela palavra a gente vai começar a enxergar coisas que não enxergaríamos se não fosse através da palavra o versículo de número 5 diz assim eu sou a videira Jesus repete aqui agora mas não pra falar do agricultor porque ele falou eu sou a videira e o meu pai é agricultor ele que arranca ele que cuida ele que poda é ele que pega os frutos você vai produzir fruto mas o fruto não é pra você o agricultor vai pegar e quando chega aqui nesse outro versículo ele repete de novo mas agora não vai falar do agricultor vai falar de mim e de você eu sou a videira e vós os ramos pronto acabou agora você imagina você ir lá na tua casa agora arrancar um galho da árvore e deixar em cima da sua lixeira o que você acha que vai acontecer com ela daqui a três dias? ah, vai estar dando fruto não, vai morrer é a mesma coisa que se eu ficar longe da palavra eu ficar longe daquele que é Jesus porque se ele é a videira eu tenho que estar ligado nele é por isso que muitas vezes nós nos sentimos fracos olhamos pra situações e falamos assim será que eu vou vencer? não é porque a gente não quer vencer mas a gente tem até o desejo a vontade o empenho mas quem está dando sustento não é Jesus não é a videira eu estou apoiando nos meus braços na minha força na minha condição no meu intelecto eu sou uma pessoa inteligente eu sou uma pessoa capacitada é sim Moisés também era uma pessoa inteligente capacitada ele tentou fazer uma coisa fora do tempo e o povo não reconheceu que ele era um escolhido de Deus ele teve que ir embora ficou um tempo no deserto Deus trabalhou ele ele voltou lá e fez exatamente aquilo que era pra ele fazer que ele queria fazer mas não era tempo a inteligência dele fez com que atrapalhasse o processo e aqui eu abro um parênteses cuidado com a capacidade com a inteligência que você tem achando que você pode fazer tudo sem Deus porque a palavra de Deus está dizendo aqui embaixo que sem ele nada podemos fazer olha só vamos continuar lendo aqui eu sou a videira vós sois os ramos quem permanecer em mim eu nele este dá muito fruto porque sem mim nada pode fazer eu posso até no embalo eu estou ligado na videira agora eu estou ligado eu estou ligado na videira eu estou ligado em Jesus eu até consigo me manter verde por alguns dias eu posso manter dentro de mim aquela seiva aquela vitalidade de manter verde alguns dias mas depois de um tempo vai secar você vai continuar se mantendo longe da videira com um galho quebrado ele fica verde por um tempo mas depois morre eu sou inteligente eu vou conseguir sozinho eu me desligo da videira vou morrer em algum tempo ah pastor eu conheço pessoa que está há 10 anos aí é o tempo sem Deus a palavra nos diz que nada podemos fazer e o que eu estou trazendo porque eu estou trazendo essa mensagem nessa noite porque Deus quer que você seja um vencedor Deus quer que você tenha frutos e o fruto não é é justamente ser ser Deus ser Jesus mas que nós sejamos pequenos cristos sejamos cristão representante de Cristo e quando nós estivermos em Cristo a palavra de Deus nos diz nos ensina que nós faríamos milagres maiores do que aquele que ele fez e aí nós precisamos ter ousadia de encarar as dificuldades os limites mas sem deixar de ouvir a palavra vai vir desafios você vai contra os desafios como a águia que é citado lá em Isaías que quando ela vê a tempestade ela não foge dela não vai se esconder como um pardal como uma galinha mas ela vai para cima do desafio e Deus dá uma condição de ela voar acima da tempestade isso é enfrentar o desafio é você olhar para o desafio e falar assim como Davi falou olha eu vou em nome do Senhor dos exércitos ele falou isso para o gigante ele dá um exemplo que ele não foi na força dele e você não vai vencer com a tua força Davi não venceria com a força dele ele era pequeno raquítico quase que eu falei raquítico ele era pequeno mas ele foi na força do Senhor dos exércitos e ele estava ligado na videira ele estava ligado no Senhor e você está ligado no Senhor vai levantar gigante viu mas ele vai levantar só para você mostrar para as pessoas que o Senhor te fez um vitorioso você vai poder falar para as pessoas você não vai precisar nem falar você não vai precisar falar sabe porquê? porque as pessoas que estavam em volta viram na mão de Davi a cabeça do gigante você não vai precisar falar nada as pessoas vão olhar para você e vão falar assim mas eu quero dizer para você que Davi antes de lutar com o gigante ele falou assim olha só vai vendo a palavra ele falou assim o que recebe aquele que venceu o gigante a palavra de Deus diz isso ele falou que recebe o cara que venceu o gigante vai casar com a filha do rei e não vai pagar mais imposto interesses Deus vai fazer com que a vitória que ele te dá supra também aquilo que você tem interesse ele vai fazer com que a sua vitória não seja somente aquilo que o povo vê mas aquilo que você vai levar para casa você vai levar para casa isenção vai levar coisas financeiras você vai levar uma família abençoada porque foi isso que ele recebeu lá estando ligado na videira o que eu quero dizer para você nessa noite para concluir é que Deus quer dar para você o fruto que você e eu não vamos produzir sozinho e o Senhor está aqui nessa noite e quer dar esse fruto para mim e para você amém e a gente não vai levar